Finalzinho de tarde, abençoado aqui da cidade de Jaru, que top hein, olha que lindo gente, você que ainda não contemplou, olhe pra cima, agradeça a Deus, isso é um presente pra cada um de nós, que finalzinho de tarde, show, maravilhoso, obrigado papai do céu por contemplar aí, essa linda beleza pra todos nós. Isso sim que é um final de tarde, o resto é essa linda, finalzinho de tarde, top, 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 aqui em Jaru é show.